Todo esse contexto social que a gente vive, a mulher saiu para trabalhar, então perdeu-se aquele momento que às vezes a mulher cuidava do filho, hoje a mulher também trabalha, a mulher já é empreendedora, a mulher também alcançou seu lugar, só que as crianças, a família perdeu aquele momento, então hoje as famílias, o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha, ou né, independente da forma como a família é, os dois pais, duas mães, não importa, mas assim, a hora que chega e pega aquela criança da escola, é celular, porque todo mundo está cansado e vai dormir e pronto, então aquele momento família, ele acabou, a gente não vê mais isso, e a família ela é muito importante, então assim, eu vejo isso todos os dias na escola, quando eu atendo, na loja, em todos os momentos, se a família não estiver estruturada, então eu acho assim, chegou em um tempo da nossa sociedade que a gente tem que despertar, porque se a gente continuar assim, a base familiar se perdendo cada vez mais, eu não sei como será quando nossos filhos crescerem, porém adultos. Eu falei que tinha quatro itens que eu ia puxar, um é a família, que você citou, e a gente ainda vai voltar muito em torno disso, o outro era o brinquedo como um objeto concentrador, concentrador que eu achei fantástico, e o outro é essa ideia de futuro mesmo, né, se a gente não pensar como as nossas crianças estão sendo educadas, a sociedade do amanhã é uma sociedade mais catastrófica, né, não querendo, então isso é uma preocupação que a gente tem que ter hoje, né. Sim, inclusive o índice de depressão desses jovens agora, nunca se morreu tanta gente com depressão, por suicídio, se suicida por quê? Porque eu já trabalhei assim, classe social não tem nada a ver com base familiar, as pessoas confundem muito, eu já dei aula em escolas muito, onde a mensalidade era muito alta, famílias com poder aquisitivo muito grande, onde mesmo assim a criança ficava abandonada, e já dei aula também com famílias com pouco poder aquisitivo, onde acontecia a mesma coisa, então eu acho assim, a gente tem que pensar o quê? Hoje há um problema muito grande, que é essa estrutura, as crianças estão crescendo sem nada, então por que que eu falo tanto nessa tecla inteligência emocional, inteligência emocional, por quê? Porque hoje pode, tem até um livro que fala muito sobre isso, fizeram uma pesquisa sobre as pessoas no mercado de trabalho, e 70% das pessoas tinham um QI elevadíssimo, mas não tinha habilidade social para lidar com o outro, não tinha empatia, então assim, os cinco pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, hoje vai passando, a gente, hoje eu falo que a gente vive em uma sociedade doente, por quê? Hoje a gente abre o Instagram, o Facebook, vê a vida do outro e quer viver aquela vida, e acha que a nossa é horrível, e acha que a gente não consegue, por quê? Porque a gente não se conhece, então a gente quer se reconhecer no outro, então o autoconhecimento, ele vem desde um bebezinho, quando o bebê explora, ele começa a brincar com o pezinho, com a mãozinha, ele está se conhecendo, aí por volta dos três aninhos, a criança começa a reconhecer o que sente, e hoje também a gente não vê isso, porque tem muita gente mal, porque ela não sabe reconhecer, por exemplo, a gente falou, antes de começar sobre a depressão, a depressão ela tem gatilhos, que vai te levar para aquele sentimento, quando você aprende a se conhecer, identificar aqueles gatilhos, você não chega naquele nível, não que não seja depressivo, mas você não chega naquele nível ruim. Você aprende antes de puxar o gatilho, né? Exatamente, você aprende, e antes que o gatilho seja puxado, você aprende a lidar, nossa, eu estou começando a mistir assim, o que eu vou fazer? Então isso faz parte do quê? Do autoconhecimento, então a pessoa vai se conhecendo, hoje a gente não vê mais isso. Aí tem também a automotivação, que é o quê? A pessoa se motivar, por exemplo, acontece um episódio na vida de um adulto, ai, não estou bem no emprego, o que eu posso fazer? Ele não pensa, simplesmente é uma frustração e para por ali, e não consegue, no primeiro obstáculo da vida, a gente para, então a gente não consegue se motivar a continuar. Então são dois pilares, né? Que eu falei, automotivação, autoconhecimento, tem a empatia, por volta dos três aninhos, né? Que a criança começa a reconhecer os sentimentos, então ela já sabe falar. Só que como que vai falar com essa criança, se a gente não tem tempo para os nossos filhos hoje? Então é isso que eu sempre falo, tem que ter um momento, a criança está chorando, a birra, ela está expondo o que ela está sentindo por dentro. A criança está num cantinho, não quer brincar, ela está sentindo alguma coisa. Então assim, a gente tem que sentar com essa criança, ó, o que você está sentindo? Inclusive até na questão do brinquedo, hoje já tem brinquedos que trabalham as emoções, através de jogo da memória, de ursinho, igual o que a gente tem lá, é o ursinho para montar o rostinho do ursinho, conforme que a criança sente. Então assim, tudo de uma forma que a criança entenda, porque ela tem que reconhecer aquilo que ela está sentindo e saber como lidar com aquilo. Porque a inteligência emocional, as pessoas acham que é você não sentir, e não é você não sentir, é você saber reagir de forma positiva ao que você sente. Todo mundo sente raiva, um adulto briga no trânsito, é uma birra de um adulto, mas é uma birra. Só que a gente pensa um pouquinho mais que as crianças. Então assim, a criança ela vai saber reconhecer, a gente tem que ensinar ela a reconhecer o que ela está sentindo. E depois a criança ela vai saber lidar com o próximo, porque aí ela começa a reconhecer a outra criança como alguém que também tem sentimentos, que também tem seus gostos, suas opiniões. Então hoje em dia a empatia ela não existe, porque a gente vive numa sociedade onde você, dependendo da sua opinião, aquilo causa uma guerra. Então a gente, exatamente, a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças, aprender a respeitar o próximo, a gente pode ter opinião diferente, mas eu te respeito, sabe? Porque senão, como será a sociedade daqui a um tempo, sabe? O que a gente vai deixar para os nossos filhos? Então eu acredito sim que, e assim, eu vou morrer lutando por essa causa, que a família é a estrutura. Você assistiu a um corte do Caster, que é o podcast da Rester. O link do episódio completo está na descrição. Confere aí mais um outro episódio que talvez te interesse. Se inscreve aí no canal, deixa seu like aqui embaixo e coloca nos comentários o que você mais gostou desse episódio.